E a gente pode falar então que Salomão teria sido sepultado aqui também? Tem uma boa chance, normalmente aquelas pessoas eram sepultadas em família. Tá escrito que Davi foi sepultado entre os seus. Quem são os seus? Provavelmente é a família, então se Davi foi sepultado aqui, provavelmente o rei Salomão e os próximos reis também estão aqui próximos. Mas não foram encontrados vestígios de pessoas enterradas aqui? Então, não foi encontrada aqui ossadas, mas como vocês viram, esse local colapsou. Muitos ladrões de antiguidades passaram por aqui, então esse local sofreu muito ao longo dos anos e por isso a gente não encontrou ossadas, mas tem algumas coisas interessantes que a gente encontrou aqui. Primeiro, o tamanho, como a gente falou, mas alguns séculos depois da época do rei Davi, o rei Ezequias decide construir um sistema de água que existe até os dias de hoje, funcionando. Quer dizer, 300 anos depois do rei Davi, o rei Ezequias constrói um sistema de água, aqui na cidade de Davi, cruzando a cidade. E o sistema, em teoria, deveria ir em linha reta, mas a gente vê que ele vai e faz uma curva. Ele tem um desvio que não faz muito sentido, tudo isso subterraneamente. E esse desvio é justamente onde a gente está, ele dá a volta para não passar por aqui. E a pergunta é, por que ele desvia desses sepulcros? O que tinha de tão importante? O rei Ezequias, já que viveu 300 anos depois do rei Davi, ele provavelmente sabia a localização exata. Muito interessante. E também tem a questão, né, de todo esse espaço estar na cidade de Davi, muito próximo ao palácio dele. Exatamente, ele foi enterrado na cidade de Davi. E a cidade de Davi não é gigantesca, quer dizer, a gente tem um número limitado de locais onde ela pode ter sido. E esse aqui é o único de todos eles que se encaixa na descrição bíblica. Do tamanho, também a questão dos tonelos de água e também da sinagoga, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que a gente vai falar disso também. E aí Legenda Adriana Zanotto